Ô Rogério, por favor, bota o hino do líder. É líder? É líder? Ô Rogério, não é líder? É líder. Domingo, pega o Botafogo da Paraíba e ó, já tá bom, né? O Santinho ainda vai reforçado, bora ver? Solta aí. Isso aumenta a competitividade, sabendo que quem tá jogando tem que tomar cuidado, né? Se cuidar, se doar mais, pra quem tá no time de baixo aí também tá sempre pronto pra se entrar da conta do recado, como tem acontecido. É importante a gente tá no time titular, né? Tendo uma briga muito sadia, jogadores de muita qualidade da posição, né? Mas claro que a gente quer sempre estar jogando, né? Brigando pela posição. E quem tem a ganhar com tudo isso é o Santa Cruz. A gente tem se doado, tem se dedicado, né? É, temos buscado sempre a vitória e eu tenho certeza que nesse jogo não vai ser diferente. Esse que falou aí foi Paulinho. Paulinho deve estar voltando ao time. Agora vamos lá. Diz aí, Fabinho, dá um ambiente geral no Santa. Não tem desfalque, mas pode ter um monte de retorno, né? É, desfalque, se tiver, é no gol. A informação que a gente tem é a seguinte. Hoje, completa 10 dias, que é o período mínimo estipulado pra CBF, de distanciamento de um jogador que testa positivo pra Covid. Então, Michael Clayton, hoje ele pode estar sendo reintegrado, mas a questão é se joga, porque ele não treinou nesses 10 dias, ou não joga. Aí na defesa, temos a possibilidade do William Alves retornar. Se joga ele ou o Célio, a gente vai ver ainda. O Martelotti não divulgou. Tem o Paulinho, joga ou ele, ou o Bileu, ou o André. Desses três aí, jogam dois. E Chiquinho, que pode voltar, talvez no lugar do Leonan, ali na ponta esquerda, talvez como opção só pro decorrer de partida. A gente não tem essa informação ainda, porque Martelotti guarda segredo. Mas a opção é o que não falta pra ele escalar o time de Santa Cruz. Deve ser como essa escalação, Fabinho? A minha escalação seria com o Michael Clayton, no gol, se puder, se não puder, o Luiz Fernando mesmo, eu acho que vai o Luiz Fernando. Você botava o Luiz Fernando, não botava o Jordan? Não, o Luiz Fernando tá desde o começo do ano treinando no Santa Cruz, chegou a hora dele, é o segundo goleiro. O Jordan é o terceiro, jogou pela necessidade. Tote, Dani Moraes, William Alves e Peri, né? No meio, André, entre Bileu e Paulinho, eu ia de Paulinho. Vidira e Chiquinho, seria a minha escalação. Na frente, Lourenço ou Jaderson, até prefiro o Jaderson, mas Lourenço fez gol, não vai sair não. E Pipico, porque Pipico é ele mais 10. Caiu mancha, vai ficar no banquinho por enquanto. É, tem que ser, né? Vai tirar o camisa 9 pra botar ele? É, pois é, não vai não, não vai não. Só poder chegar no banheiro? Bom, eu vou agora tirar o meu camisa 10 praia da galera. Tá lá, pois é, não vai tentar entrar lá no marinho.